Se inscreva no canal, já curte, curte, vai aqui ó, já dá um joinha pra nós aqui, se a pessoa não der o joinha, boleta, morre. Fala essas porra no show também, cara? Não, fala porque é brincadeira, óbvio que eu não, muita gente me pergunta, pô, você é assim no dia a dia? Óbvio que não, não é que eu saio na rua xingando os outros, zoando os outros, ah não? Não, mas pô, no meu show eu brinco com todo mundo, independente de quem tiver, é o que eu falei, pode tá gente sem braço, deficiente, cadeirante, esse dia tava uma cega lá, beleza, com o cachorro, eu falei, posso passar a mão no cachorro? Ela falou, não, porque é meu cão guia, eu falei, por que que não pode passar a mão? Ela falou, porque se você brincar com ele, ele vai entender que ele já tá no horário de lazer e para de me guiar, e a licença dele é muito, eu paguei muito, eu falei, deve ter te custado o olho da cara, né? Aí a cega riu, todo mundo rindo, tipo o pessoal, daí eu falei, por que você tá aqui? Ela falou que meu namorado me traiu, eu falei, mas o que os olhos não veem, o coração não sente, não é verdade? Perfeito, olha. E mano, eu acho que esse é o tipo de humor, qual é o limite do humor? É o local onde eu estou, no teatro, ok, aqui, ok, isso aqui é um palco, as pessoas estão assistindo para se divertir, ok, no shopping, não, não vou sair zoando no shopping, esse dia eu tava no shopping, acho que eu falei aqui, isso aconteceu mesmo. Ele não vai sair zoando, vamos ver. Eu tava, não, eu tava mesmo, o moleque correndo me abraçou, falei assim, eu sou muito seu funk, eu falei, ah, brigado, não, falei, pô, brigado, brigado, ele falou, nossa, eu assisto tudo que você faz, eu falei, que legal, daí eu olhei pra mãe dele, ela falou, ele gosta muito de você, eu falei, legal, o que que ele tem? Ela falou, como assim? Ele esqueceu de tirar a borracha do aparelho. O que que ele tem? Ela falou, ah, não, ele só tá de Invisalign. Caralho. O moleque tinha colocado seu aparelho. Seu aparelho, né? O que que ele tem, você achando que ele tinha um probleminha? É isso, mano. Entendi. Então, tem lugar e lugar pra brincar. Não, eu acho que é. Aqui é o lugar, aqui é um palco, aqui é um teatro pra nós. Cara, eu não sou o que que ele tem, velho. Mas assim, eu concordo um pouco, eu acho que a gente, é, cara, é, isso aqui que tá acontecendo aqui hoje, cara, isso daqui pra mim é uma doideira, tá ligado? Você vai ter um, eu não sei o que que vai acontecer aqui hoje, tá ligado? Tem um cara aqui enchendo a cara de vinho já. Eu não tô enchendo a cara de vinho, calma. Me conta sobre ontem aí, cara. O que que foi? Já foi pro ar ontem? Não sei, não, vai demorar pra ir. Ah, tá, então. Deixa eu surpreender. Então, tá bom, quando sair, então tu volta aqui. É, minha, 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 minha. Deixa eu surpreender o povo, que o povo vai entender. Mas a gente não, isso é de verdade, a gente não pode deixar esse humor morrer. Uma das minhas piadas que mais viralizou, lá no Ticaracati, foi a do gordo. Não, foi a do gordo que faz bairro do nada. Da irmã. Maravilhoso. Você fala, tudo bem? Faz tudo? Hã? Essa foi a que mais viralizou. Mas isso, mas maravilhoso. O engraçado é que é verdade. É verdade, e ela tá cada vez mais gordo. Eu falei que se ela virar um transforma, ela vai ser uma concessionária. Ela se transforma. Uma concessionária de carro. Caralho. Vários carros, hein? Nossa. Que, mano, é piada, é piada. Tá bem, tô? Tá bem, hã? Eu tenho refletido muito ultimamente. Atacada do Obelix, bola. Putz, caralho. É sério. Quando ela tava com uma regata branca. Sem bigode. Chegou regata branca, calça listrada azul e branca, uma trança assim. Cara, esse é o Obelix, cara. Igual. Parece o Obelix. A diferença é o bigode, que o Obelix tem um pouco menos. Nossa, velho. Um abraço aí, Roberto Carlos. Um abraço. Vocês sabiam que o Roberto Carlos tem toque? Quando ele anda, a perna dele faz toque, toque, toque. Puta que pariu. Caralho. Tchau, tchau. 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 O que é isso?